De volta aqui em Brasília, adoro as condições, amo jogar na altura. É muito bom poder jogar outro torneio pelo Brasil. Está junto com o time, a gente está bem unida e tem tudo para a gente para cima da Coreia do Sul. A gente já está super adaptada às condições da quadra, do lugar e o clima está muito bom, o astral melhor ainda. Estamos preparadas, vamos para cima. Um bom dia de trabalho, acho que conseguimos trabalhar tanto a formação da dupla quanto também da simples. Acho que o time está se preparando cada vez mais e voltando para a batalha a partir de sexta-feira. Enquanto com a presença de todos aqui na Arena BRB. Um abração, valeu! Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!